Fala, torcedor, tudo certo? Olha só, eu quero falar com vocês a respeito do dia do Grêmio de hoje. É hoje, esse sábado, lá no CT do Joaquim Grava, no CT do Corinthians, em São Paulo. Teve treinos físicos, foi marcado por treino físico. Teve também Kahneman e o Rodrigo Eli. Pois é, eles estavam previstos para chegar neste sábado. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. E mais uma informação sobre Christian Pavon. A gurizada acabou esquecendo e as coisas ficaram meio tumultuadas. Deixa eu explicar isso. Antes de mais nada, esse é um vídeo apoiado pela Clínica Vida e Saúde. É uma clínica lá em São Leopoldo, que também passou por ajudas aí, por algum processo, por conta das enchentes. Mas eles já retomaram suas atividades. Clínica Vida e Saúde, o arroba deles está aqui na descrição. A clínica é do Dr. André Dornelis Neto. Vocês podem chamar eles até pelo Instagram, que ele vai dar tudo para vocês esclarecer. Se vocês aí que querem mudar o seu sorriso, colocar implantes dentários. E o Dr. André vai conseguir explicar tudo para vocês como fazer esse procedimento, esses detalhes. Beleza? Vamos lá rapidinho então. Porque o treino do Grêmio lá em São Paulo, no CT Joaquim Grava, foi marcado de novo com dois turnos. Preparação física. Os trabalhos começaram já ontem com essa preparação física. Os jogadores gremistas voltaram a treinar hoje e já focado na preparação física para o jogo da Libertadores. A gente já comentou isso sobre ontem. E a grande novidade foi a presença do Kahneman e do Rodrigo Eli, junto nesses treinamentos. Eles estavam previstos para chegar hoje no final da tarde, tinham perdido o voo. Mas conseguiram ontem mesmo à noite um voo. Ainda chegaram em São Paulo e jantaram com a delegação, com toda a equipe. E voltaram, ficaram aptos para se apresentar e treinar hoje com o preparador físico Mário Pereira. Enfim, o treino foi encaminhado com uma equipe multidisciplinar do Grêmio. Os atletas participaram de um circuito de coordenação de arranque e velocidade, divididos em grupos de dois a três jogadores. Eles também realizaram atividades em nove estações, nove atividades dentro do gramado. Estações diferentes, nove atividades diferentes. Na parte da tarde, o grupo, quando foi se representar, novamente um treino com corridas contínuas. A equipe fazendo atividades daquela corrida, diminui a corrida, para poder fazer a chamada explosão. O Grêmio volta aos treinos neste domingo em dois turnos, novamente às dez da manhã e às quinze horas e trinta minutos. Deixa eu passar para vocês aqui sobre o Christian Pavon, porque foi diagnosticado lesão, né? Essa é uma informação do dia 19 de abril. E amanhã vai fazer 30 dias, vai fazer um mês que ele está com essa lesão. E no exame dele de ressonância magnética, foi detectado que ele estava com desconforto. Ele fez o exame na coxa direita e ele está com lesão de grau 2B no músculo bíceps femoral. Bom, lesão grau 2 já mostra que ele não voltaria em 30 dias. Nós estamos falando aí de seis semanas para oito, mais as suas atividades físicas. Portanto, ontem a gente ainda comentou que ele era para ter se apresentado junto, ter viajado junto com a equipe para São Paulo, não foi. Exatamente por isso, por mais que ele tenha feito atividades na volta do gramado antes das enchentes, ter corrido, feito alguns exercícios, ele ainda não estava liberado para a equipe da comissão técnica. Ele estava fazendo serviços de fisioterapia e a corrida é tradicional na fisioterapia. Fazer essa simulação, tu faz corrida aí na esteira, tu faz bicicleta e também tu faz a corrida no gramado, porque tu já começa a preparar o músculo para atividades como se fosse durante o jogo. Então, tu faz simulações de jogo quando faz essa corrida no gramado. Então, ele ficou em Porto Alegre, está sendo acompanhado ainda, fazendo atividades em casa e com assessoria, claro, atividades não consegue fazer fora, o Grêmio não tem a sua academia disponível, não tem seus campos disponíveis. Enquanto isso não muda, ele segue em casa com acompanhamento dos fisioterapeutas fazendo essas atividades dentro de casa. Portanto, o Xepavão certamente não participará nem do próximo jogo contra os estudiantes. O Grêmio tenta liberar ele, fazer com que antecipe para ele poder jogar contra os estudiantes, mas certamente isso não vai acontecer porque é grau 2, né? Vamos lá, grau 2. Se amanhã faz 30 dias, o jogo é dia 8, ele teria mais 15 dias, 18 dias? É, fica um pouco difícil dele participar. Quem sabe, né? Por que não? O Soteudo conseguiu se antecipar, o Xepavão poderia ser também. Seria um grande acréscimo para o Renato. Mas tem toda aquela história, o coletivo que o Renato gosta de fazer, deixar o jogador apto. Eu não, como a minha opinião, eu não vejo o Xepavão para o jogo contra os estudiantes. Mas depois sim, veremos. Segue a gente aqui, daqui a pouco eu volto.